Começou a per... Oh, galera! Desculpa! É... Eu... Acabou cortando o vídeo. Beleza, galera! Vamos logo! Vamos logo testar o nosso Kamehameha! Galera, hoje o vídeo é sobre o Goku, galera! É sobre o Goku! Galera! Vamos lá, então, galera! Galera, desculpa mesmo, tá, galera! Tem um carro por aqui. Tem um carro por aqui, galera. Eu não quero derrar nesse... Nesse caminhão! Jesus! Galera! Caramba, galera! Estamos com a nuvem do Goku! Nuvem do Goku! Caramba! Ganhei até a... Caramba! Ganhei uma recompensa, galera! Subi de nível, galera! Ó! 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 Pra vocês verem que eu não... Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! O que é isso? O quê? O cara sobreviveu! Galera! Meu Deus, galera! Como o cara sobreviveu? Tomeado! Não é possível! Linha ele, gente! Isso! Boa! Galera! Só que estamos sem Kamehameha, galera! Droga! Eu tinha uma luva de artel! Beleza, galera! Vamos sair daqui! Está lotado de lobo! Lotado, lotado, lotado! Galera! Não sei se a gente está último de jogar a luva de artel! Se a gente pode usar isso, galera! Beleza, galera! Essa foi a partida, galera! Vamos voltar para o lobby! Vamos voltar para o lobby! Beleza, galera! Vamos, então, que eu quero mostrar para vocês do vídeo, galera! Vamos lá, então! Beleza, galera! Voltamos para o lobby! Galera! Esse é o vídeo, galera! Vamos ver esse vídeo! Olha esse vídeo, galera! Caramba! Olha o Goku aí, galera! Nossa! Que da hora, galera! Kamehameha! Todo mundo mandando aí nos comentários um Kamehameha, galera! Todo mundo! Ela fez uma coisa engraçada! Beleza, galera! Galera! Olha! Essas são as tarefas! Ver tarefas! Caramba, galera! Olha só isso! Esse foi o vídeo, galera! O vídeo foi sobre o Goku hoje, galera! Galera! Se for comprar o Goku, galera! Por favor, me mandem de presente! Por favor, galera! Por favor, galera! Eu quero muito o Goku, galera! Olha isso! Olha isso, galera! Tchau! Esse foi o vídeo! E aí...